Fala, tchutchucos e tchutchucas! Pará, tchutchucos, hoje com mais uma história interessante, divertida, engraçada. Olha só, estavam Moisés, Jesus e um velhinho jogando golfe em algum lugar aí. De repente, foi a vez de Moisés. Moisés pegou o taco de golfe, colocou a bolinha no lugar e aceitou a bolinha. A bolinha caiu dentro de um rio. Moisés chegou lá com o seu cajado, falou umas palavras, as águas se abriram. Moisés foi lá, bateu na bolinha e a bolinha foi lá para o buraco. Ó, palmas para Moisés! Aí foi a vez de Jesus. Jesus pegou o taco, colocou a bolinha e pã, aceitou a bolinha. A bolinha foi para o lado do lago novamente, mas caiu em cima de uma folha, uma vitória régia. Aí Jesus foi lá, caminhou sobre as águas. A bolinha estava lá e ele pã, aceitou a bolinha e foi lá no buraco. Aí foi a vez do velhinho. O velhinho pegou, tremo, pegou a bolinha, ajeitou, pegou o taco de golfe e pã, bateu na bolinha. A bolinha e foi em direção ao lago também. Chegou lá no lago, caiu na boca de um sapo. O sapo engoliu a bolinha. Aí veio uma cobra, engoliu o sapo. Aí veio uma águia, pegou a cobra. Estava sobrevoando lá o campo de golfe, a águia com a cobra, com o sapo, com a bolinha, com tudo. A águia apertou tanto a cobra que ela regurgitou o sapo. O sapo caiu, a hora que ele caiu assim lá no campo de golfe, ele jogou a bolinha para fora, direto no buraco. Aí Moisés olhou para Jesus e falou, ah Jesus, não dá. É muito chato jogar golfe com seu pai, não tem graça. Ai caramba, que engraçado, né? Então esse foi só uma história aí para você se divertir. Ah, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e também ative o sininho das notificações. Que assim você vai ficar oficializado como Chuchuco e Chuchuca. Sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Muito obrigado pelo seu carinho, um forte abraço, um grande beijo, fique com Deus, fique em paz e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau, até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho